Música Um lugar especial no campus de Iguatu tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida de várias crianças e adolescentes de Iguatu Há um ano, o centro de ecoterapia oferece tratamento auxiliar gratuito a portadores de necessidades especiais Aqui, uma sala de aula diferente Através do contato com o cavalo, os praticantes desenvolvem a coordenação motora o equilíbrio e o raciocínio além de adquirirem autoconfiança e melhorarem a autoestima e tudo isso em apenas meia hora de atividades Em pouco tempo, os benefícios do tratamento com o cavalo podem ser percebidos o que é comemorado pelos familiares dos praticantes que danava-se muito, ela se põe em pé ela já se acoca e se levanta sozinha, assim, segurada nas coisas Eu acho que ela está bem evoluída Quando fala, vamos para o cavalo, ela fica ralo Não pode ver um cavalo no meio da rua Ela caía demais, depois da ecoterapia ela quase não cai O pé dela virava do nada e ela caía Depois da ecoterapia, só está com seis meses, ela quase não cai mais Foi muito bom para ela Além da alegria das famílias, é possível também perceber a motivação dos servidores que trabalham no centro de ecoterapia Após o desenvolvimento da nova atividade, eles ganharam um estímulo a mais para estarem no campus de Iguatu Bom, trabalhar com ecoterapia é muito prazeroso para nós profissionais Porque a gente vê uma criança que antes tinha dificuldade de andar E agora ela pode andar com mais equilíbrio, com mais coordenação motora Passa a ter o cavalo como um amigo, em que ela beija, abraça Isso faz com que ela tenha uma melhor comunicação com as próprias pessoas Com os pais, com os amigos, com os professores Minha rotina mudou, mas mudou para melhor Porque eu me sinto muito mais motivada em vir para a instituição, depois da ecoterapia E feliz em ver o sucesso também, feliz como profissional em ver a evolução dos praticantes e a satisfação dos familiares Há um ano em funcionamento, o centro de ecoterapia do campus de Iguatu dobrou sua atuação Hoje, o centro funciona duas vezes por semana e atende a dez praticantes Esse é o Você no IFCE, que pode ser conferido no canal do Instituto Federal do Ceará no Youtube E no portal da instituição Para saber mais notícias, acesse as mídias sociais do IFCE no Twitter e no Facebook E no Facebook